Música Entre os dias 2 e 13 de maio, a UFSM recebe a visita de alunos de ensino fundamental e médio. Eles são de diversas escolas do estado que estão registradas junto a COPERDES, a Comissão Permanente de Vestibular. A visita faz parte do programa Janela Aberta, que já está na sua 14ª edição. O principal objetivo é a integração com a comunidade externa. Interesse bastante grande dos estudantes, também a frequência, uma frequência maior. Eu acho que quando eles participam, gostam e retornam. E a tendência, eu acho, é cada vez mais a procura do nosso espaço aqui. Os laboratórios, museus, mostras e centros de ensino são apresentados de forma a inserir o aluno em pequenas práticas do dia a dia de estudos na universidade. Assim, ele pode despertar o interesse pelos cursos de ensino médio, técnico e de graduação. Eu acho muito legal, porque ajuda nós a entender como é que vai ser quando a gente vier para cá. É muito legal com os nonos anos que a gente está se preparando para passar nos colégios de cetismo e politécnico. Ao longo dos anos, mais espaços foram se inserindo no programa. Para que as atividades sejam bem desenvolvidas, os acadêmicos dos cursos atuam juntamente com os professores. Nós, acadêmicos, sempre sonhamos com isso, poder ter essa interação com os alunos de ensino médio, para a gente mostrar o que nós estamos aprendendo a eles, para tentar estimulá-los a também gostar tanto quanto nós da área que a gente está atuando. Além de proporcionar um espaço de integração entre acadêmicos e professores da UFSM, o Janela Aberta propicia a chance dos alunos conhecerem mais de perto o espaço físico da universidade, como o Jardim Botânico, que tem cerca de 13 hectares. Eu já vim na UFSM várias vezes e eu nunca achei que fosse tão grande assim, por essas partes dos campos e das árvores. Por mim, era só aquela parte que tinha do campus lá, sabe? Mas é realmente muito grande, acho que tem bastante coisa para aprender. Desde a sua criação, em 2004, o programa já recebeu cerca de 60 mil visitantes, sendo 5 a 6 mil por edição. Esse ano, mais uma vez, a UFSM segue com as janelas abertas para o conhecimento. Música 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 Música